Mas dizer-vos que a crescente é grande, se calhar, a importância das residências literárias. Desde há alguns anos que as presentes escritas decidiram, onde a dar alguns autores, para um dia servir-lhe em determinados espaços da Póvoa do Brasil e, a partir daí, escrever um efeito sobre a Póvoa do Brasil. Já foi lançado um primeiro livro, ou um deles, dessas residências, e este ano vamos apresentar dois livros, o resultado também dessas residências. Uma particularidade interessante é que, numa das residências que foi feita em Casa de Manuel Lopes, os participantes, neste caso também é interessante dizer que temos dois escritores, um jornalista e um ensenador, também poeta, que é Álvaro Luís, sobre a telepatriarca, Luís Ricardo Duarte, jornalista do JTL, e Luís Pranger. Daqui surgiu um texto, também, a preparar para ser representado, e, obviamente, quem conhece sabe como foi preparada, e fui-lhes a criá-los, a representarem o texto. Eles, no mais ou menos, eu acabei-lhes a aceitar o desafio e estão, loucamente, a fazer ensaios para que esta representação se faça. Portanto, a estreia está prevista para os 16 às 19 horas da Casa de Manuel Lopes. Em 2021, a nossa intenção era confiar dois autores a ficarem em casas da população, mas eles disponibilizaram-se em uma dimensão a fazer mais refeições em mais dois dias, com duas pessoas do dia. Já disse que, por este andar, acabam-se as barreiras e eles continuarão a representar. Outra das residências resulta do ano de pandemia, portanto, em 2021, a nossa intenção era confiar dois autores a ficarem em casas da população do Brasil durante um dia e a reviver a escrever o texto, não se poderiam deslocar como estávamos todos encerrados em casa, mas desafiamos os autores a habitarem nas casas sem poderem estar lá dentro, porque estavam presos nas suas próprias casas, por causa da prova. As casas são a Casa de Manuel Lopes, mais uma vez, a Fundação Dr. Lires Rainha, casa dos canteiros atual do Museu Municipal de Alto do Rozinho e a casa onde nasceu essa de eles. A verdade é que resumam aí oito textos, dois de cada uma da casa, de autores que não tendo habitado as casas, escreveu o condicional das residências. O resultado desses textos vai agora ser publicado também, portanto, são mais dois dos livros para aposentar as deslocamentos que vamos fazer, era uma chegatura que eu gostaria de mostrar também. Obrigado. Obrigado. Obrigado.